Muitos me pediram que comentasse a entrevista do Ciro Gomes, e realmente é isso que eu vou fazer. O Ciro é um político acima da média, não tem equivalente no Brasil, e ele deu essa entrevista ao Roberto Dávila. O Ciro é da minha geração, eu sou um ano mais velho que ele, eu acredito, eu sou de 57, talvez ele seja de 59 ou 60. A nossa geração realmente, e a geração também do Roberto Dávila, essa nossa geração é uma geração que sonha desesperadamente, sonhou e sonha desesperadamente por um Brasil onde a questão central para nós é a diminuição da desigualdade social. Nós não conseguimos entender, nós não conseguimos absorver o neoliberalismo por uma razão simples, não é? O sonho de liberdade do neoliberalismo é um sonho que é unilateral, ele não percebe que a desigualdade econômica não permite nenhuma liberdade. E nós queremos uma liberdade individual, sim, mas para todos, mas para todos, esse é o problema. Então essa nossa geração estudou muito, estudou muito, é uma geração que estudava para fazer política, estudava não só por conta da filosofia política, mas estudava inclusive para fazer política. E a gente não vê mais isso hoje, eu acho que talvez um dos únicos exemplos contrários na juventude seja a Tabata, que estudou para fazer política, e está estudando, é uma menina. Bom, pois bem, mas voltando à entrevista do Ciro, vejam que ele está sabendo muito claramente de que há uma pauta moral e há uma pauta econômica no governo Bolsonaro, e ele acredita que o Bolsonaro vai ter uma sobrevida por conta da pauta moral, mas vai diminuir essa sobrevida por conta da pauta econômica, ou seja, o neoliberalismo do Paulo Guedes não emplaca, não resolve, se emplacar não resolve os problemas, enquanto que a pauta moral, ela tem o seu sustentáculo. Eu compartilho dessa visão, mas eu tenho um pé atrás com a ideia da pauta moral no seguinte sentido. Primeiro, eu acho ela tão importante quanto a pauta econômica, e diferentemente um pouco do Ciro, eu acho que o brasileiro não é tão conservador quanto ele acredita que seja na pauta moral. Eu acho que o brasileiro é mais progressista também na parte moral, e as pesquisas da Folha, as últimas, indicaram isso. Uma, há quatro anos atrás, indicou um brasileiro progressista ou social-democrata em economia, mas conservador ou liberal conservador em costumes. Eu acho que nós não estamos mais vivendo isso. E a última pesquisa da Folha, ela revela que a pauta moral, as questões de costume também avançaram. O brasileiro também foi mais à esquerda nessa pauta moral. E a gritaria na internet da direita, que faz parecer o contrário, é justamente por reação à pauta moral. Então, isso aí, eu divirjo um pouco do Ciro, porque ele está dando uma sobrevida ao Bolsonaro, mas é uma sobrevida num campo falso. As pessoas não estão ficando mais homofóbicas, as pessoas não estão ficando mais machistas, as pessoas não estão ficando mais descuidadas em relação à solidariedade. Isso daí é uma falsa bolha empurrada pela direita na internet. Na pesquisa mesmo, o brasileiro também se tornou mais de centro-esquerda na pauta moral. Bom, mas enfim, eu acredito que o grande problema aí, entre essas duas pautas, e nisso o Ciro Gomes falou no passado, mas dessa vez na entrevista ele não tocou, que é a tentativa do Bolsonaro, que eu acredito que vá ocorrer, de ele tentar trocar a pauta moral pela pauta econômica no embate parlamentar. Ele chegar para os deputados da esquerda e falar assim, bora, se vocês deixarem passar isso e isso no plano da economia, eu recuo nisso e nisso na pauta moral. Em outras palavras, ele vai tentar fazer uma negociação. Isso se ele for racional. Mas nós não podemos apostar na racionalidade do Bolsonaro, porque, como diz o Fernando Henrique, ele tem um pensamento liberal. Ora, ele tem algum pensamento. Ele pode não ter pensamento nenhum. Ele pode ser só esse amontoado que ele parece que é mesmo. Esse bolo de carne que de vez em quando solta frases e gases, segundo a Janaína. Mas, então, nós precisamos entender que, talvez, ele realmente faça o que o Ciro falou. Ele não negocie pauta moral em troca de pauta econômica e se fixe teimosamente na pauta moral por conta de sobrevida, uma vez que ele vai percebendo que a pauta econômica não avança e, uma vez que ele, não entendendo da economia, tende a falar mais da pauta moral. Então, ele vai se perder aí nesses embates sobre escola sem partido, sobre gays, sobre homofobia, sobre armas. Embora na questão sobre EAD, ele vai se perder na pauta moral e pedagógica e, digamos assim, mais afeita aos costumes. E vai tentar empurrar essa pauta o mais que ele puder porque é nisso que os bolsonaristas se fixam. Talvez ele nem consiga trocar isso com a pauta econômica. Talvez ele só se fixe nisso e o Guedes fique falando sozinho com a sua pauta econômica. E aí, então, se isso ocorrer, realmente o Ciro vai ter acertado. Porque isso se fixar na pauta moral dá uma certa sobrevida, não porque a população pense isso, mas porque há uma base de bolsonaristas para sustentar essa sobrevida. Mas, logo depois, com a piora da economia e o não entendimento do Bolsonaro de economia, vai fazer com que a pauta econômica se isole e exploda todo o sistema bolsonarista. Então, não é difícil o Ciro estar errado nisso, não. Não é difícil o Ciro estar errado nisso, não. Ou nós vamos assistir a troca, o Bolsonaro negociando no Congresso, dizendo, olha, eu recuo na pauta moral, em direitos humanos, escola sem partida, etc., etc., e vocês me deixam passar a minha pauta econômica. Ou ele simplesmente não vai fazer isso, não vai conseguir fazer isso e vai se fixar, vai ficar batendo o pé nessa pauta de comportamentos, e aí ganha uma certa sobrevida, mas perde depois porque a questão econômica não vai perdoá-lo. De fato, o Ciro tem razão. Não há possibilidade, a médio prazo, nem a curto prazo, nem a longo prazo, de nós resolvermos o problema do Brasil, de desemprego e de crescimento, com uma pauta ultraliberal como essa do Paulo Guedes. Aliás, é uma pauta ultraliberal com certos problemas, inclusive, de honestidade. Por quê? Porque nós sabemos muito bem que o campo das privatizações não é um campo que a gente consiga levar na base da pura política. ele sempre traz aí um componente de negociatas, inclusive porque nós sabemos que para você vender alguma coisa do Estado, você precisa trabalhar com baixo preço, e nessa hora do baixo preço nós sabemos o quanto os lobbies que existem ainda nas empresas são poderosas, e no exterior também. E tirar da cabeça das pessoas no Brasil que existe uma coisa chamada comissão por baixo do pano é muito difícil. Então essas privatizações sempre dão problema. Até por uma razão simples. Ninguém quer comprar coisa que não dá lucro. As pessoas querem comprar coisas que dão lucro. Então o Estado precisa investir muito para sanear as suas empresas para depois vender. E só nisso você já tem um gasto enorme que muitas vezes não retorna quando dá venda. É o eterno problema das privatizações à brasileira. E a pauta econômica do Guedes tem mais um detalhe ainda, que é a desoneração da folha de salários, do funcionalismo público e privado. É uma tentativa de fazer com que o trabalhador realmente ganhe menos e perca direitos. Porque eles insistem nessa ideia e nisso o Bolsonaro já engoliu também essa ideia. Eles insistem na ideia de que cresce o emprego se você perde direitos. E eu insisto na ideia, e o Ciro Gomes também, de que se você perde direitos, você pode ganhar o emprego que for. Pode ganhar o emprego que for. Não vale a pena. E, além disso, não ganha o emprego. Não ganha o emprego. Porque não é a folha de pagamentos que faz com que você não abra uma empresa. São outros elementos. Os direitos trabalhistas emperram que o cara abra uma pequena empresa. Mas não é por conta dos direitos trabalhistas que ele realmente não abre. Ele não abre porque ele não se sustenta no mercado. Não adianta você querer fazer um artifício de tirar direitos para que o mercado comece a funcionar, porque não é por conta do excesso de direitos que o mercado não funciona. É simplesmente porque o mercado brasileiro sempre, a vida toda, só funcionou quando o Estado tem políticas de desenvolvimento setoriais. O Estado tem que fazer a construção civil avançar. O Estado tem que fazer a agricultura avançar. O Estado tem que fazer com que a infraestrutura educacional e a educação se ampliem para que a mão de obra fique mais competitiva e consiga preencher os quadros. Não é. Então, a questão é da infraestrutura do Estado brasileiro para você fazer com que o país se desenvolva. Fazer com que os trabalhadores percam direitos é não entender o funcionamento do capitalismo. As pessoas acham que nos Estados Unidos não há direitos trabalhistas. Eu já mostrei para vocês que isso é uma mentira. Elas acham que não há conflito entre capital e trabalho no centro do capitalismo. Já mostrei para vocês que isso é uma bobagem. Inclusive, usando o artigo do Cássio Casagrande, da Federal Fluminense. Então, no capitalismo, o mercado funciona, no caso brasileiro, quando o Estado põe a mão para puxar frentes de desenvolvimento e de emprego. Isso daí nós estamos cansados de saber, no caso brasileiro. Pois bem, agora tem uma outra perspectiva, e essa sim, eu gostaria de terminar falando dela. E essa o Ciro não tocou. Ele foi muito comedido. Que é a questão da democracia. O Ciro acha que a democracia não está arranhada no Brasil. Eu acho que formalmente ela não está. Mas, conteudisticamente, ela já está arranhada pelas declarações do Bolsonaro. E tem um detalhe que o Ciro me parece que deixou de lado. São poucas as experiências do neoliberalismo ter convivido com o liberalismo político. Normalmente, onde o neoliberalismo entra, ele força os trabalhadores a reagirem a ele. E os trabalhadores reagem a ele. E aí ele abandona o liberalismo político e pega uma via autoritária para se fazer valer. Esta é a chamada via chilena. A via do Pinochet. E tem muita gente boa dizendo que, para que o neoliberalismo avance no Brasil, seria necessário um certo autoritarismo. E é disso que eu tenho medo. Eu tenho medo que, em determinado momento, o Bolsonaro comece a recorrer a esse desejo interno que ele tem de autoritarismo. única e exclusivamente porque as experiências históricas mostram que o governo forte consegue fazer o neoliberalismo e um governo democrático não consegue. Mesmo onde a democracia parece se sustentar, houve um grau de autoritarismo muito grande, a Rússia é um exemplo disso, para que o neoliberalismo pudesse entrar. É uma contradição isso daí. Que o neoliberalismo precise ser fortalecido por uma política não liberal. É uma política econômica que precisa ser favorecida por uma perda em termos de liberalismo político e social. E a via chilena nos deixa sempre de cabelo em pé. Para quem tem cabelo. Eu que não tenho cabelo, ou que faço de conta que não tenho cabelo, eu tenho que ficar de olhos arregalados. Porque aí é o ponto onde o Ciro foi condescendente. Ou ele não quis alertar a Lebre, ou então ele não quis efetivamente, eu acho que aí é o ponto central, ir pela via do PT, que é a via histérica. Que é a via de começar a gritar as coisas antes delas acontecerem, para depois, se elas acontecerem, eles virem e dizerem, ah, não falei, a gente já sabia. A gente já sabia de tudo. Porque o PT sempre sabe de tudo antes. Já sabia de tudo antes. Sempre. E o Ciro não quer pegar essa via, porque essa via nos conduziu a essa desgraça que nós estamos vivendo hoje. É isso.